Boa tarde, estamos iniciando o JCVM Notícias, edição de fevereiro de 2014. Veja os principais assuntos que marcaram este mês. Conheçam nossos novos colaboradores deste jornal. Olá, boa tarde. Eu sou Eduardo Alonso e vou estar com vocês nesta edição do JCVM e da Natura. Vamos falar do público, de cultura natural, sanguíneos, campanha solidária e todos os temas pertinentes ao nosso serviço. Oi pessoal, este ano vocês vão me ver algumas vezes por aqui. Bem-vindo colaboradores. Culto de elevação aos antepassados de janeiro. No culto de elevação aos antepassados, ocorrido no final do mês de janeiro, o ministro Alberto expôs o planejamento da nossa igreja para este ano. Mas, ministro, no dia do culto, o famoso antepassado não precisa vir dedicar no meu multão. Culto de gratidão deste mês. No culto de gratidão deste mês, o responsável da agricultura natural, Eduardo Romão, falou sobre os benefícios do consumo de tomates. O ministro Alberto explanou sobre a experiência de fé da senhora Delcélia Liberado e Delbrando e também sobre o ensinamento deste mês. Uma pessoa salvará sempre. Ressaltando a importância da formação de novos membros. Ressaltando a importância da formação de novos membros. Ressaltando a importância da formação de novos membros. Tchau, tchau Tchau, tchau Visitou nossa unidade no dia 13 de fevereiro e se reuniu com os membros com a finalidade de alinhar as metas para este ano Dedicação do grupo de jovens na nossa unidade Apesar do dia chuvoso, os jovens dedicaram na entrega de minibanas neste último sábado nas ruas de nosso bairro Estamos aqui na porta da 21DP, aqui da Matilde A gente vai levar uma minibana aqui O corrido de muitas chuvas de bênçãos, de paz, de luz, de paz Vamos lá No repórter especial deste mês, o tema Caravana no Solo Sagrado O Solo Sagrado de Guarapiranga começou a ser construído em 1991 E foi inaugurado em novembro de 1995 A nave que fica na parte mais alta do terreno é o lugar mais importante E no centro dela está o altar do Supremo Deus, o Criador do Universo Desde o princípio, os arquitetos que projetaram imaginaram um lugar ecumênico Com amplos espaços e muita natureza Para que as pessoas tivessem a oportunidade de ter contato direto com Deus E de buscar sua própria espiritualidade Então o objetivo foi atingido Pois as pessoas se sentem muito bem quando vão até lá Longe da agitação da cidade e nem mais perto de si mesmos O Solo Sagrado pertence à Igreja Messânica Mundial do Brasil Mas recebem em seu espaço várias religiões Porque nós, messiânicos, acreditamos que Deus é único Independente de filosofia ou de creme Estamos indo ao Solo Sagrado Fortalecendo nosso espírito e nossa alma Isso aqui é o nosso motorista Fiel motorista Sente nos seus lugares As caravanas do Jorei Center Vila Matilde Ocorrem todo mês No culto de gratidão Elevam membros e frequentadores a uma experiência única Eu estou sentindo assim uma emoção bem forte Algo bem diferente Um sentimento bem diferente O que vocês esperem encontrar lá no Solo Sagrado? Tudo de bonito, né? Desde que é lindo, maravilhoso E um lugar de muita serenidade, sabe? É o que eu imagino Essa é a sua expectativa? É Legal Então quando chegar lá, vocês depois da volta vão me contar Qual foi a grande surpresa Buscar a emoção 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 Expressar gratidão Reverenciar os antepassados Tudo isso é possível em uma paisagem digna de cartões postais Aos três pilares da salvação e desenvolver ações baseadas nas atitudes de Meishu Sama, tendo-o como modelo de homem paradisíaco. Dessa forma, estaremos no caminho para nos tornar pessoas simpáticas, bondosas, corteses e verdadeiros pioneiros da salvação. Para quem não me conhece, meu nome é Valéria, eu sou membro já há 19 anos, sou responsável da caravana no solo sagrado já há uns 10 anos. Já quis muito desistir dessa dedicação, porque, gente, não é fácil, mas eu já sempre quis desistir, mas ninguém deixou eu desistir. Então eu pensei, devo estar dedicando com o meu pensamento errado, vou mudar o meu pensamento, vou mudar o meu sentimento, né? Então hoje eu dedicava com o sentimento materialista, meu objetivo era encher o ônibus e levar para o solo sagrado. Hoje não, hoje eu dedico com o sentimento espiritualista, né? Quando eu convido as pessoas aí ao solo sagrado, eu estou convidando os antepassados dela, não estou conversando com a pessoa, estou conversando com os antepassados dela. Então, assim, refleti bastante, né? Devo isso também ao Serginho Kanzak, que me orientou bastante, muda seu sentimento, muda seu pensamento. Com isso eu consegui duas pessoas, Natália, sendo meus braços, que é o Marco Antônio e a Vera Villela. Tenho muita gratidão por eles, por eles estarem me ajudando nessa dedicação. Esse ano eu fiquei muito contente que a gente trouxe um ônibus em janeiro, o solo sagrado. A gente não costumava trazer, porque janeiro é pouco estar viajando, pensa em Natal, em festa e nunca acaba indo no solo sagrado. Então, esse ano nós conseguimos trazer o ônibus ao solo sagrado. E eu purifiquei, acordei com uma dor nas costas que eu não conseguia nem limpar. Mas eu vim, eu fui, eu estava lá. Porque, assim, as pessoas pensam que é colocar o nome na lista, chegou a sexta-feira, chove, faz muito frio, me liga, Valéria, eu não vou. Não é bem assim. Você colocou o nome na lista, seus antepassados não estão te esperando no solo sagrado. Então, colocou o nome na lista, tem que vir. Porque o espírito precede a Natal. Então, você colocou, falou aqui, vem que seus antepassados estão te esperando. Então, assim, é muito importante vocês irem ao solo sagrado. Então, eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês, refletirem bastante quanto a ida ao solo sagrado. Por que que vocês vão ao solo sagrado? Qual a importância de ir ao solo sagrado? Vocês vão ao solo sagrado para encontrar com seus antepassados. Vocês vão ao solo sagrado para buscar missão. Vocês vão ao solo sagrado para agradecer o mês. Então, assim, quero que vocês reflitam bastante sobre isso. E agradeço a todos. Espero o mês que vem o ônibus estar cheio. Um espírito, um sentimento espiritualista, não materialista. Bom, obrigada a todos. Essa foi a mensagem da Valéria para o JCVM Notícias. Venha ao solo sagrado. Deixe o seu nome na lista. Dê esse presente a si mesmo. O JCVM Notícias É uma das colaboradoras, né? Da nossa dedicação aqui no solo sagrado. Mais uma vitória, né? Graças a Deus é o meu sâmar. Mais um mês. Estamos aqui firme e forte. E a proposta para o mês que vem? É carnaval, hein, gente? É carnaval. Sábado de cada um. Sábado vai ser, o curso vai ser dia 1º de março, né? E nós vamos estar aqui com 40 pessoas ou mais no ônibus. É, eu tenho certeza. Gente, mais uma informação do JCVM Notícias. Muito obrigada. Eu gostei demais, achei lindo. Uma sensação, assim, de paz. É, uma, uma, é, senti, assim, uma presença, sabe? É, tudo de bom. Daqui pra frente a sua vida vai ser diferente? Vai, assim, espero. Uhum, legal. Então, seja bem-vinda. A gente já está convidada para o próximo curso, que é no sábado de carnaval. Ok. Tá bom? Ok, obrigado. E aí, Ângela? Qual foi a sua impressão que você teve? Muito bonito lá. É. Muita paz, gostei. Então, daqui pra frente, então, é, tudo de bom. Agenda básica do Jory Center Vila Matilde do próximo mês. Dia 1º de março, culto mensal de gratidão no Sol do Sagrado. Dia 15 de março, culto de gratidão do Jory Center Vila Matilde. Dia 29 de março, oração da grande construção. Não sofre antecipadamente pelo que ainda não ocorreu nem pelo que já passou. Mokichi Okada. Estamos encerrando o JCVM Notícias deste mês. Estaremos com vocês no mês que vem. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, pessoal. Por hoje é só. Grande abraço a todos. E eu gostaria de fazer uma intervenção especial à Dona Sônia Camusato e a todos que puderam colaborar com ela. Mais uma vez, na campanha solidária, conseguiu um resultado extremamente expressivo. Mais uma vez, a Dona Sônia colocou o Jory Center Vila Matilde no primeiro patamar no antemano de 2013. A Dona Sônia e a todos os colaboradores, o nosso muito obrigado. A Dona Sônia Camusato e a todos os colaboradores, o nosso grupo, 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 o nosso grupo. Legenda Adriana Zanotto